Graças e paz. Amém. Boa noite. Gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Mateus 25, 1. O reino dos céus, pois, será semelhante às dez virgens que pegaram as suas cadeias e saíram para encontrar com o noivo. Eu sou a Abraina, da Igreja Cristã Graça e Justiça. Estou representando o Ministério de Dança da nossa igreja, que se chama Dunamis. E eu vou dançar hoje a música Lamparina, que foi até cantada aqui. E espero que essa ministração fique no coração dos irmãos. Amém. 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 Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranatha. 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 Minhas lamparinas estão acertas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Entra. É só bater que eu vou entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranatha. 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 Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranatha. 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 Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Mananaka, mananaka Estamos te esperando Estamos te esperando Queremos te ver Queremos te ver Vem, vem, vem Já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vem, vem Maranada A arma Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Eu quero te ver Eu quero te ver Te amo Te amo Eu vejo a hora de te ver Volta logo, volta logo Lindo noivo, lindo noivo Te amo Te amo Te amo Como eu te amo Eu quero te ver Volta logo, volta logo Volta logo Eu te peço Estou com saudades Estou com saudades Te quero Te quero Te quero Eu te peço Eu te peço Aleluia 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 Obrigado.